Você gostou dessa bolsa? Acredita que ela é dupla face? Bora fazer comigo? Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no meu canal, clica no sininho para receber as notificações e também dá um likezinho nesse vídeo se você gostou. Comenta, compartilhe com suas amigas, com seus amigos, para que o nosso canal cresça cada vez mais. Hoje a gente vai fazer uma bolsa ultra mega rápida, fácil e sem estrutura nenhuma. A gente vai fazer uma bolsa de praia utilizando sargem permeável. Originalmente, essa sargem permeável foi desenvolvida para fazer almofadas. Esse tecido vem em um kit de comprimento, onde vem um tecido floral, um tecido geométrico e mais um tecido verde. Então, aqui a gente faz três almofadas, uma de cada cor inteira e fica um jogo completo super bonito. As outras opções que também vem da mesma forma. Vem um metro por cinquenta, de um tecido, do composê e mais um composê. E assim, várias opções de estampas que vem já assim na sargem permeável. E aí, o que eu fiz? Peguei esse kit de almofada e transformei numa bolsa. É o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou pegar dois retângulos desse tecido principal. Por que dois retângulos eu não usei inteiro? Porque ele tem direção, as flores têm pé e cabeça. Então, eu preciso cortar, virar e juntar. Porque se eu deixasse ele inteiro, ele vem dessa forma aqui, ele tem cinquenta por um. Aqui eu tô deixando ele quarenta e sete por quarenta e três. E se eu deixasse ele inteiro, a hora que eu fizesse a bolsa, um lado a flor estaria pra cima e do outro lado ela estaria pra baixo. Então, cortei, vou virar e aqui eu já posso costurar a parte de baixo da bolsa. Vou costurar aqui de volta. Já tenho a parte de fora da minha bolsa. Cortei a mesma medida do composê, da almofada, pra ser a parte de dentro. E com o terceiro composê, eu vou fazer o bolso e as alças. Então, aqui o bolso tem cinquenta e quatro centímetros por vinte e dois, o tamanho que eu quiser. O tamanho que eu aproveitei o meu tecido, o tecido que eu tinha do composê. Então, aqui eu vou fechar. Vou deixar uma aberturinha só pra desvirar. Vou desvirar. Agora, eu vou colocar aqui a sete centímetros pra baixo da parte de cima. Esse tecido, claro, eu cortei ele inteiro, porque não tem pé e cabeça, não tem direção. E vou costurar três lados dele. Bolso instalado. Agora, eu vou fazer as alças. Eu cortei duas faixas de doze por setenta e cinco. Aqui vai da altura que a pessoa quiser usar. Tem gente que prefere com sessenta, setenta, setenta e cinco. Aqui eu deixei ela mais comprida. Eu vou dobrar uma margem de cada lado até a distância que eu quero deixar a minha alça. Aqui eu vou deixar com três centímetros. E vou costurar dos dois lados. Vou fazer a mesma coisa com a outra alça sem cupim. Agora, a gente vai instalar as alças. Achar o meio. Encontrei o meio e coloco a régua bem centralizada. Onde eu risco dos dois lados, eu tenho quinze centímetros de distância entre as partes da alça. E agora, eu vou alfinetar. E vou costurar as alças. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu vou alinhar os dois lados. E assim, eu já tenho a marcação da alça do outro lado, só alfinetar. Alfinetar. Agora, a gente vai pegar direito com direito o forro com a parte de fora. Vou costurar em cima e embaixo. Nesse momento aqui, se eu quiser colocar um zíper, é a hora que eu vou botar ele embutido aqui. Mas, como a nossa proposta é uma bolsa ultra rápida, ela não tem zíper. Agora, eu vou pegar a parte do centro, aqui no centro onde eu tenho a costura, vou puxar e vou separar as duas partes. E vou alinhar por essa costura aqui em cima. Então, aqui em cima eu alinho bem, tombo uma costura pra cada lado. E vou fechar as duas laterais. O outro lado. Vou parar aqui pra deixar uma abertura. Fecho mais pra baixo aqui pra gente poder fazer a caixa de leite. E agora, a gente vai desenhar a caixa de leite. Vou desenhar aqui 4 centímetros. Aqui é opcional, posso fazer de 4, de 5, de 6. Quanto maior, mais base ela vai ter. E sempre que a gente calcula a caixa de leite, aqui eu tô botando 4, significa que a minha base vai ficar com 8, pelo menos. Vou cortar. E agora, vou abrir aqui as caixas de leite. E faço isso com todos os lados. Abro a caixinha, encaixo. E agora, é só a gente desvirar a bolsa e ela está pronta. E agora, eu vou rebater em cima. E a nossa bolsa de praia está pronta. E tem mais um detalhe muito legal. Essa bolsa, ela pode ser dupla face. A gente pode usá-la dos dois lados, porque os dois lados são o mesmo material. Então, eu tenho ela dessa forma, com o floral. E posso usar ela do outro lado também, mesmo com o bolsinho do lado de fora. Por isso, a abertura dessa bolsa, eu vou fechar a mão. Eu não vou fechar a máquina. Essa aberturinha aqui, pra que eu possa usar ela dos dois lados. E aí, eu tenho uma bolsa clarinha, com um bolso na frente. Na verdade, eu tenho duas bolsas em uma. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Uma dica super rápida, fácil, econômica, pra aproveitar o verão. Não esqueça de dar um likezinho aqui nesse vídeo, se você gostou. E venha para o PetVip, o meu grupo do WhatsApp, totalmente gratuito. Pra gente falar sobre conteúdos, informações e dicas. E siga o meu Instagram, que tá cheio de novidade pra vocês. Um beijo e até semana que vem.